Olá, meus queridos síndicos, moradores, condôminos, administradores e administradoras de condomínio. Bom, eu quero deixar aqui muito claro uma nota de esclarecimento que eu venho percebendo no decorrer do tempo e conversando com alguns síndicos, com alguns administradores de condomínio. Bom, eu vou deixar aqui no card de notícias todos os vídeos em que nós falamos, um período atrás falando sobre a lei de inspeção municipal 9.913, em que fala justamente quais são as prioridades, quais são, de quanto em quanto tempo você precisa fazer a inspeção predial, entre outras coisas. Nós simplesmente abrimos a lei, mas hoje eu quero deixar uma nota de esclarecimento muito séria. Tem muitos síndicos ainda pensando que quando encerrar essa última prorrogação da fiscalização por parte da prefeitura, que será a partir do dia 1º de novembro, a prefeitura simplesmente vai pedir o laudo de inspeção predial. Gente, não é. Na verdade, a prefeitura vai fiscalizar, ela vai atrás do CIP, que é o Certificado de Inspeção Predial. E pra quem ainda não sabe, o Certificado de Inspeção Predial, ele passa por um processo, né, que na verdade os condomínios precisam atender dois órgãos. Um deles, primeiro de tudo, são os bombeiros e segundo a Selma. E eu vou deixar aqui no card de notícias quais são os documentos que o Corpo de Bombeiros solicita, né. Ao final disso tudo, ele emite o Certificado de Conformidade, depois o condomínio vai dar entrada na Selma. E eu vou deixar aqui no card também quais são os documentos que a Selma solicita. Então, ao final desse processo, passou pelo Corpo de Bombeiros, passou pela Selma, que vai emitir o Certificado de Inspeção Predial, ou seja, o CIP. E esse é o documento em que a prefeitura, ela vai fiscalizar no ato da visitação do seu condomínio. Então, gente, não achem que a inspeção predial, ela deve ficar só pra última semana, até porque um laudo, uma inspeção predial e um laudo, ele não é feito somente em uma semana. Ele leva, assim, um tempo, tá? Então, esse é o esclarecimento que eu quero deixar para os síndicos, para os moradores, para os administradores de condomínio e as administradoras que estão dando suporte nesse condomínio, nos condomínios, no ato da contratação das empresas, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui meu e-mail, meu contato, qualquer coisa, você pode estar me dando uma ligadinha. Nós também trabalhamos, sim, com inspeção predial e com toda essa questão da assessoria no processo de certificação de inspeção predial, tá bom, gente? É isso e tenham bom dia a todos e boa sorte!